Bom, eu vou fazer uma música que eu escrevi. Que merda! Ai, é um plural não! Eu escrevi pra uma garota, mas hoje eu queria dedicar ela... Pra um garoto! Pra todo mundo que tá aqui. Porque pra viver é preciso amar. A CIDADE NO BRASIL Ela é meu farol Como um raio de sol Caminho nas nuvens Meu destino foi te encontrar Eu só quero saltar Eu só quero voar Caminho nas nuvens Olhando para o mar Se o portão fechar A cidade inteira O sangue e o coração E deixe entrar o sol Caminho é viver E deixe ser meu ser Caminhando nas nuvens Olhando para o mar Sei que é meu chão Não pode voar por nenhum motivo Sei que é meu sol Não pode apagar ou não Ei! 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 Obrigado.